Olá pessoal estamos aqui The Witcher 3 na DLC Blood and Wine hoje para mostrar para vocês como desfazer a maldição do vulto você precisa da saliva do vulto para continuar na missão principal da DLC e você tem duas formas de fazer isso, uma é matando o monstro e a outra é desfazendo a maldição então nós vamos para essa segunda opção inclusive que vai possibilitar uma missão secundária o desdobramento da missão mas antes de continuarmos gostaria de pedir a você que faça a gentileza de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo então você vai entrar no covil do vulto e por isso vai aparecer esse quest quando você se esconder no armário você vai optar por desfazer a maldição fazendo os cortes aqui para o vídeo ficar mais prático e mais objetivo aí vai aparecer esse diálogo aí e tal vai ter CG e posteriormente vai aparecer as opções aí é para você fazer a escolha tem que fazer a escolha correta se não fizer a escolha correta vai dar zebra né a história do vulto é muito legal é um monstro que é obcecado por colheres né e tenta forçar as pessoas a comerem com ele e quando isso acontece as pessoas acabam morrendo né de maneiras terríveis inclusive então a escolha aí nesse momento é vamos comer sem as colheres não sem colheres animal imundo com sarneta mas vamos deixar o vídeo a gente passa aí porque é bastante interessante esse CG aqui vai tomar essa sopa imunda né igual as menta direto do prato e aí o monstro olha sua cara no reflexo no fundo do prato e a maldição começa a ser feita e aí ele vai fugir você tem que acompanhar ele né para fora da casa pela porta principal para onde você entrou e e e você basta seguir essa trilha com seus sentidos de bruxo é uma trilha um pouco longa vou fazer o corte aqui você vai encontrar o vulto já com a maldição desfeita que na verdade trata-se dessa velhota aí essa velhota ela enxotou um mendigo uma vez né e ela amaldiçoou ela e aí depois ela vai te dar a possibilidade de voltar lá na casa e recuperar um tesouro que está escondido lá na adega dela nos barrios de vinho beleza chama Marlene a velhotinha aí então pessoal esperamos que tenham gostado não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo um abraço e até a próxima e aí a e a a a a a a a